Fala meus fiotes, eu sou o Kalil e galera, bem-vindos a mais um vídeo de unboxing aqui no nosso canal. Galera, ai meu Deus, olha só quem acaba de chegar aqui no nosso setup. Olha isso, velho, edição Deluxe, sei lá, mano, enfim, edição especial em Steelbook, tá ligado? E eu tô muito feliz por essa oportunidade de ter conseguido essa edição graças a Wolfpack Game. Cês tão ligados que é onde eu pego os meus jogos, né, junto do Samir. Samir, brigadão, parabéns a loja mais uma vez por ter trazido aí. E cara, só tenho a agradecer, tô muito ansioso pra jogar, ainda hoje vamos colocar aí a primeira gameplay do game, cara. Ai caramba, vamos, vamos logo, vamos logo. Pedir aquela ajuda marota, né, cês tão ligados? E vamos ver qual é que é. Todo cuidado é pouco, né? Cara, que sensação gostosa, velho. Olha aí. Que coisa mais linda, velho. Beleza. Aqui vamos dar uma olhada no que vem, ó. Edição Deluxe, Deluxe, eu acho que eu falo Deluxe, né, sei lá. Escreva sua própria odisseia épica e torne-se um lendário herói espartano. Com um novo estilo de jogo, suas escolhas determinam que tipo de herói você se tornará. Além de mudar o mundo à sua volta. Ai caramba, que da hora. Então vamos lá. Essa versão, galera, fora o game, né, ela vem aí com bônus de experiência, bônus de dracma, que é o dinheiro aí dentro do jogo, né. No dinheiro... O dinheiro lá na Grécia, né, onde o game se passa. Tem pacote Cronos, pacote... Nossa, que massa, velho. Puta merda, que massa. Pacote Cronos e pacote Arauto do Crepúsculo, que são, provavelmente, aí, essas duas armaduras, esses dois trajes. Cara, que legal. Eu achei que só vinha isso na edição Ultimate, já fiquei mais feliz ainda. E o pacote naval Capricórnio, que é aí, provavelmente, uma skin, tá ligado? Uma skin pro navio e pra tripulação também. Massa, muito massa. Então, o primeiro passo é o quê? Tirar ele da caixinha, né? Nossa, cara. Impressionante, galera. Que coisa mais linda. Meu, olha o cheiro. Ok. O símbolo aqui atrás. Então, olha como brilha. Bonito é pouco. Bonito é pouco. Então, vamos lá. Vamos abrir juntos. Aperto. Opa. Eu acho que o código... Deixa eu dar uma olhada. É, o código pra resgate vai estar aqui logo na cara, mano. Então, vamos dar aquela disfarçada, né? Beleza. Tá aqui. Aqui eu tenho... Bom, não tem problema. Não tem problema nenhum mostrar o código pra vocês aqui. Até porque, quando esse vídeo for ao ar, eu já vou ter resgatado toda essa galera. Então, tá aí. Os pacotes que nós tínhamos falado, né? Saca só. Muito legal. Muito legal mesmo. Aqui é... Regras, tal. Suporte, beleza. Não importa. E, mano, olha isso. Que coisa mais linda. O disco... Perfeito. Absurdamente. Meu novo companheiro aí por dois anos, né? Com certeza. Ai, vai ser legal. Aqui. E essa arte, cara. Essa arte interna aqui, ó. Meu, que legal. Que bacana. Olha aí. Não sei se é a mesma arte que vem na versão standard. Eu acho que sim. Impressionante. Lindo. Define, cara. Galera, é isso aí. Tá feita a nossa unboxing. Que bonito, velho. Tô impressionado. E sim, mal posso esperar pra começar a jogar. Então, bora colocar isso aqui no console. Pra já instalar, baixar a atualização. Que eu acho que tem uma atualização de um gig e pouco, né? Se eu não me engano. E vejo vocês daqui a pouquinho. Galera, um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. E que a nossa odisseia comece com o pé direito. Vamos lá. E que a nossa odisseia comece com o pé direito. E que a nossa odisseia comece com o pé direito. E que a nossa odisseia comece com o pé direito. Obrigado.